Marister, volta a coordenação, vem comigo. Deixa eu falar pra você aí, tem manifestação acontecendo agora em Joinvilha, é isso? Manifestação agora em Joinvilha, então abre pra mim. O Bezerra tá lá na frente da casa do prefeito Adriano Silva, onde os colaboradores, os servidores públicos da área da educação estão fazendo uma manifestação neste exato momento. Estão questionando o uso do dinheiro público. O Bezerra é quem tem todos os detalhes. Vai Bezerra, bom dia. O que tá acontecendo aí na maior cidade do estado? Muito bom dia, Fernando. Pois é, em frente à casa do prefeito da cidade, os servidores da rede municipal de educação estão nesse momento aqui fazendo então esse protesto sobre essa verba do Fundeb. 86 milhões, pedi até pro Kleber, vem comigo aqui, mostra ali, olha só a quantidade de pessoas que estão aqui na frente. Eles estão questionando, viu, Fernando? Porque esse dinheiro tem até o dia 31 pra ser utilizado. E o pessoal, só pra acalmar um pouquinho aqui, pra gente conversar com a Jane Becker, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Pra gente que tá em casa entender primeiramente, qual que é o motivo dessa manifestação na frente da casa do prefeito? O que vocês estão questionando? O que que essa verba do Fundeb aí que está parada no Banco do Brasil explica de uma forma didática pra quem tá em casa acompanhar e puder entender também, ô Jane, bom dia. Certo, bom dia. Então, o Fundeb é um fundo nacional da educação básica, né? Um fundo nacional do desenvolvimento da educação básica. E o fundo, ele tem destinada a sua verba, já especificada por lei, 70% dessa verba, obrigatoriamente, os governos têm que investir em folha de pagamento dos trabalhadores do magistério. Nós temos hoje, em Joinville, uma sobra dessa verba que o prefeito Adriano Silva, do Partido Novo, não conseguiu investir na educação. E essa verba, ela está hoje parada no Banco do Brasil e a reivindicação dos trabalhadores do magistério aqui de Joinville é que essa verba seja utilizada, né, o prazo é até 31 de dezembro deste ano, que seja utilizada pra valorização da categoria. Os trabalhadores do magistério, principalmente neste período de pandemia, tiveram que trabalhar muito mais, trabalharam além do que já trabalhavam anterior à pandemia, por conta dessa situação nova, né, do vírus e tudo mais. Então, nada mais justo que se o governo não investiu na educação e há esta sobra de verba que ele, então, utilize pra valorização dos trabalhadores da educação. Lembrando, né, pra quem tá acompanhando a entrevista, os trabalhadores do magistério sempre fazem investimento em si próprio, pra qualificação profissional. Esse investimento, quase nunca, ele é mantido pelo governo, né, o servidor, ele tira do próprio bolso. Então, agora a gente quer essa devolutiva, né, essa verba investida no trabalhador, na valorização, também vai valorizar o comércio local, porque essa verba fica no município. Tá certo, muito obrigado, Jane. Então, pedi aqui pro Kleber pra gente encerrar, só mostrar aqui as pessoas que estão aqui na frente, aqui da casa do prefeito. Kleber, mostra ali pra gente encerrar com essas imagens aqui. E são os servidores da rede municipal, viu, Fernando, que estão reclamando, então, essa verba, conforme explicou, então, a Jane, que é presidente do sindicato. Volto com você no estúdio.